Vou colocar uma música, porque faz tempo que eu não começo um vídeo com música Da nada não, boba Oi gente, hoje eu estou aqui trazendo um vídeo pra vocês E como faz muito tempo que eu não trago recebidos, vim trazer pra vocês E eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que chegaram aqui pra mim da loja Rosigal Não sei como as pessoas costumam pronunciar Mas vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu recebi Chegou aqui em casa hoje e eu tava muito animada pra mostrar pra vocês Então é isso, vamos lá A primeira coisa que eu recebi foi essa jaqueta E eu estou apaixonada, tanto que eu já estou usando E olha só, ela tem uns detalhes muito legais Também veio com essa tipo touca Pra tu pôr assim, não É pra tu amarrar aqui Na jaqueta, entendeu? Mas eu não consegui amarrar, então a gente deixa assim mesmo E a próxima coisa que eles me mandaram Foram essa meia E ela é aquelas, não sei se é cano alto que eu falo Não sei, entendeu? Bem LGBT, meninas Aí tu usa assim e fica aqui Só que no caso eu já estou com uma meia, entendeu? O que saem aqui é aquelas de vaquinha Que divide o pé, que facilita muito na hora de pôr o chinelo Tá um pouco sujo, talvez E daí tu coloca Vamos testar a meia, meninas Olha, não quer entrar, gente Gente, o link da loja vai estar aqui na descrição Caso vocês queiram Alguma coisa que eu já estou mostrando aqui no vídeo Ela fica assim Bem menininha Filhinha de mamãe É assim, ó Meu look tá bem princes Eles me mandaram esse tênis aqui Ele é muito lindo e serviu certinho no meu pé Eu calço 35, caso tu queiras mandar um presente O tênis aqui atrás ele é bem bonito E ele é da Sport E tem lá na loja Tem de várias cores, vários modelos Tem com laço, assim, um monte de troço Eu vou botar uma tabela aqui do lado É do tamanho de tênis americano Porque o tamanho é diferente E eu achei muito lindo E ele é muito confortável Ele tem esses detalhes A próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse óculos Tem vermelho, tem preto Tem de outras cores E tem de outros modelos Que as pessoas estão usando E a próxima coisa que eu vou mostrar pra vocês É esse aqui, gente Esse aqui, ó, não usei ainda Mas esse aqui, gente É pra lavar o rosto, ó Tu tira a maquiagem Com o lencinho E depois tu pega esse aqui E tu esfrega E esse lado aqui Não sei pra que que é Ah, deve ser só pra enfeitar Tem uns que é elétrico lá Eu acho que tem Só que esse aqui é Preciso fazer assim mesmo, entendeu E a última coisa que eles me mandaram, gente Isso aqui Gente, Deus é maravilhoso Tem muitas paletas lá Mano Vocês não tão entendendo Eu vou pegar aqui pra vocês verem Velho Não, ó Não tô sabendo lidar E daí, tipo assim Se você fizer assim, sai Só que se você quiser fazer uma make Que dura muito com esse glitter É só você passar, tipo Ou não sei aonde você for passar o glitter Cola pra cílios postiços Passa um primer Depois uma cola pra cílios postiços Estouro Nossa, vai durar um tempão E eu achei maravilhoso Tipo, tô louca pra ir numa parada gay Pra passar isso aqui Com certeza ela vai aparecer nos tutoriais Meu Deus Eu sou muito burra Não quebrou, tá vivo aqui, ó Gente, tá que tá recomendo pra ti Se tu for que nem eu Que quiser derrubar as coisas E é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Esses foram os recebidos O link de tudo que eu mostrei aqui pra vocês Vai tá aqui na descrição Junto com o link da loja E é isso Mesmo que você não queira comprar nada É só você entrar lá Dar uma olhadinha nas coisas E, gente Demorou tipo um mês Não demorou mais que isso Eu tenho certeza E foi muito rápido até Porque é do outro lado do mundo Antes de finalizar o vídeo Eu quero mostrar pra vocês Um aplicativo se chamado Hipster Esse aplicativo é muito legal Eu gosto muito dele É isso, gente Vocês vão conferir Alguns dos vídeos que eu já fiz por lá E o meu user está aparecendo aqui Um beijo pra vocês Tchau E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo